bom galera nesse vídeo eu vou estar mostrando a vocês como retirar os lindrais da XTZ, ano 2005, ela é uma XTZ pura, ela não era partida, ela agora é partida e pedal, veja aqui o motor, motorzinho de partida dela aí, e aqui o buraco onde tem o pedal, essa tampa eu troquei com um colega que a dele era partida e ele queria botar pedal, aí a gente resolveu o problema, eu fiquei com a tampa dele e ele com a minha, então esse vídeo é em resposta a um carinha que pegou um desses vídeos meu, justamente o do listo de embreagem, eu tinha postado ele com a resolução baixa no formato FLV, por minha internet ser muito lenta, então depois eu peguei uma internet melhor e exclui o vídeo, mas antes disso o carinha tinha se antecipado e baixado o vídeo meu, da videoaula, de como trocar os de embreagem da XTZ, no computador dele, pois no canal dele, sem minha permissão, então procurei de todos os meios tentar bloquear, mas não consegui porque o canal pede o URL do meu vídeo, o qual não existe mais no meu canal né, só no dele, então não deu certo, então vou mostrar a vocês novamente bem direitinho como é que troca os de embreagem, como é que desmancha, pois que a XTZ é mais diferente um pouco da YBR, porque temos que tirar o pedal de freio e algumas coisitas a mais, para que podemos remover a tampa, então vamos lá, bem simples e bem prático, agora vamos começar, e aqui a XTZ ó, ano 2005, aqui sou eu, Cicero Rizomato Souza, no canal do YouTube tá lá esse nome, veja aqui sou eu, o detentor do cinturão, quer dizer, do vídeo, é isso aí galera, vamos lá, vamos começar com a mão na obra, então para podermos, para podermos executar a operação, precisamos de chaves especiais, precisamos para tirar os de embreagem da XTZ, precisamos tirar o pedal, então vamos precisar de uma Allen, número 6, para esse parafuso aqui, aqui ó, fazendo parafuso aqui, vou virar a planta, vou botar a Allen feio, remover ele, está meio duro, vamos remover ele aqui, vamos remover o pedal, primeiramente antes de tudo, vocês tirem o óleo, arrei o óleo dela né, ainda não arriei, vou pausar o vídeo para arrear o óleo, pronto, feito isso, sem tirar do pedal, bota o parafuso no canto limpo, e vamos sacar o pedal daqui, feito isso, deixei lá e já tá livre aqui a tampa né, tá livre a tampa ó, aqui agora é só afrouxar os parafusos, e eu fiquei dentro do horário da tampa, a bateria tá só com um ponto, mas, talvez dê para eu abrir emenda a tampa, depois eu vejo aí como é que une os vídeos no outro, para dar continuidade, ao seguindo né, como é que emenda o vídeo no, naquele Sony Vegas, estou tentando ajustar o Sony Vegas no meu computador, mas o bicho não está conseguindo, está dando uma hesita, é o jeito de eu comprar o miserado, para poder fazer o vídeo, com calma, com paciência, lembrando que eu só tenho 13 minutos de vídeo, porque já tem vídeo no, no cartão de memória, mas acho que a gente consegue, a façanha, rápido, pronto, com a gente, e vê coisas assim, ontem em um vídeo, eu peguei a prova, plais! lembrabe também a dispositivo que eu uso, aиллиve agלאia, eu calmo aí, para você não espanar a rosca, se você for utilizar ela nesse estilo aqui, quando for apertar os parafusos, vocês vão botar muita força e vão espanar a rosca da tampa do bregueste aqui, aí a macacada está feita, viu? Então vamos lá, aqui é o sucero rizomado de granito de Pernambuco, fazendo mais um vídeo para vir um ladrão e roubar meu vidinho, postar no canal dele dizendo que é dele, mas isso aqui não vai não, vai dar certo não, viu bacanão, você não botar em seu canal não. Aqui eu estou ensinando passo a passo, certamente, como qualquer um fabricante de moto Yamaha ia colocar os seus respectivos discos de embreagem, aqui estou ensinando 100% correto, certo, né? Só não tirei o óleo ainda, não arrei o óleo porque eu quero que o óleo se derrama aqui, eu vou botar outro mesmo no lugar e aqui é só para uma vídeo aula, lembrando a vocês que o meu disco de embreagem está tenendo de bom, não está com defeito nenhum essa moto, o defeito é que eu fiquei indignado com carinha, aí vou mostrar a vídeo aula bem feitinha, passo a passo, bem no clima, é do mesmo jeito da outra só que com mais qualidade, vou botar no formato AVI, para vocês poderem gostar e poderem fazer nas suas motocicletas. Não estou cobrando nada, não quero nada de ninguém, mas também, pelo amor de Deus, me peço para guardar o vídeo, me peço a ir nos comentários, se eu posso guardar esse vídeo para mim, para outra hora, caso seu YouTube me presta mais, eu ter o vidinho, pode sim, e se você postar em seu canal, você vai falar que o vídeo é meu, que esse vídeo é de Cícero Rizomar e tal e tal e tal, não vão, não vão me decepcionar, vamos ser justos, vamos praticar justiça, é isso aí, vamos lá, vamos continuar que o negócio aqui está, vai me devagar né, ainda não abri a tampa do bichinho, vou mostrar onde é que fica a peneirinha do olho e tal, tudo no clima, agora vamos tirar os, 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 vamos tirar aqui tudo, parafusos, tem dois parafusos grandes só, que está nos guias de olhos, ou no guia, que segura a tampa alinhadinha, ó, os dois, o resto é tudo pequeno, tudo médio né, mas está tudo tamanho só, só aqui e ali, é, pronto, feito isso galera, eu consegui tirar, sem precisar de tirar esse bem de cima toda, e aqui era bom também, aí achava que vocês vão usar um L8, a chave de boca para tirar, se a de vocês não for a partida, só a peda é melhor ainda, agora arrombou, tem que, tem que tirar sem ele, deixa eu tirar aqui, mas não vou ter que, já trabalhei, de ajudante de mecânico, já estou fazendo minhas coisas só, beleza, ah, consegui tirar, agora dá para tirar o, a tampa sem, agora dá para tirar, deixa eu ver quanto menino que é velho, é, nove minutos, eu vou tirar a tampa aqui, mais rápido que curtiu, para vocês, conseguirem, ó, o banho de óleo que caiu aqui, ele vai virar um pau, cacete, mas é assim mesmo galera, pronto, tirei, tá aí os benditos discos, vou tirar essa carta do meio, ó, feito isso, é só, utilizar, o L10, vou utilizar o L10, para tirar, aqui ó, a gente não vai precisar de tanta coisa, só mexer no L10, vou pegar o L10, e dar o zizque fora, e dar o zizque fora, e dar o zizque fora com o L10, agora, e o L10, ah não, não é L10, é L8, vamos pegar um L8, vamos pegar um L8, novinha, assim, esse de muito mal traçada, novinha, diga assim ó, tem, tá, bichada, ainda não puxando, se não quiser, vamos botar um, um negócio aqui em baixo, vamos tirar ela aqui em esporte o gato, que é uma peça que eu fiz, com uma corrente, aí, rocha um, rocha o outro, rocha esse, também, rocha novamente, rocha novamente, novamente, fazendo aquele zizqueiro, para dar tempo, de conseguir tirar o bicho, e botar de volta, e tal, mas, talvez, vai demorar um pouco, depois, vamos, doze minutos, quase, vamos, vindo, tchau, e aí, vamos, tchau, 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 tchau. tchau, tchau, tchau. Tirando o bichinho aqui cruzado Feito isso Feito isso, vamos continuar Se eu não posso ligar a moto desse jeito que tá aí, pode sim Pode ligar do jeito que tá aqui também, só que ela não vai andar Mas ela vai dar partida Deixa eu ver se vai dar partida É, parece que dá partida Só não dá tração na traseira da moto No pinhão, no eixo do pinhão Não vai funcionar o eixo do pinhão, mas o motor O motor acho que vai funcionar A gente testa já pra ver isso aí Eu sou doido mesmo A gente testa já Vamos que vamos, sentando a mão no bagulho Fica meio ligeiro Para a cozinha Para a cozinha E aí E aí E aí E aí